Ele corta o cabelo dos jogadores no hotel que o Corinthians tem aqui no CT Joaquim Grava. E por uma questão de manter o foco, a assessoria de imprensa não permitiu que a gente gravasse onde ele estava cortando o cabelo do Ralf. A gente acompanhou o corte do Ralf. Ralf, gente boa? Muito gente boa. É, o cara é só... pitbull é só apelido mesmo. Porque é um amor de pessoa, muito gente boa mesmo. Dudu chegou ao Corinthians por indicação de um cara muito estiloso, ídolo da Fiel. Estava trabalhando normalmente no meu salão, o Cristian me ligou. Pô, vim cortar o meu cabelo. Aí eu vim e cortei o cabelo do Cristian, né? Deu um talento naquele cabelo crespo, né? Que é o cabelo difícil de lidar. E graças a Deus a gente é um pouco especializado nessa área também, né? E rolou. Acabei cortando o cabelo dele e um jogador viu, outro jogador viu. Aí o negócio acabou generalizando. E graças a Deus eles aderiram aí ao nosso trabalho. Chegando! Walter, Felipe, Gil, Bruno Henrique, Malcom, Danilo, Cássio. Todo mundo tá no portfólio do craque das tesouras. Que tem personalidade, viu? Lembra das trancinhas do Wagner Love? Pois bem, Dudu deu fim às trancinhas. Anos e anos ele usando as tranças. Ele falou, poxa, eu quero raspar zero. Eu falei, não, deixa eu colocar minha mão aí. Assim como o Corinthians te contratou, confiou no seu trabalho, você tá me contratando, agora tá me convocando. Deixa eu fazer a minha proposta. E graças a Deus ficou legal, ele gostou, curtiu, ficou bacana. Fiz uma graduação lateral, deixei bem carequinha, deixei maior em cima. E ficou legal. Tanto que no dia que cortou a cabeça dele, ele marcou o primeiro gol pelo Corinthians. Deu certo. Após o novo visual, Wagner Love reencontrou o caminho do gol. Já é o vice-artilheiro do Corinthians no Brasileirão com 11 gols. Só perde para o Jadson. E falando em Jadson, pessoal, esse visual aí do 10 do Timão não foi culpa do Dudu, não. Descoloriu o cabelo, né, precisa de loiro, né. Ah, não sei, eu acho que... Eu gosto de inovação, eu gosto de mudança. Tudo que é novo, às vezes, espanta de início, né. Tudo que é diferente, a gente se assusta. Mas é questão de tempo para acostumar, mas ele mudou rápido, né. Mas eu acho legal. Tudo que for diferente, assim, eu acho bacana. Toda mudança de visual, eu acho bacana. Eu sou a favor disso daí. A confiança no trabalho do Dudu é tamanha. E até o técnico Tite, dá um tapa no visu com ele, corta muito. Corta muito o Dudu. Ah, mais social, né. Aquele modo mais clássico, aquele corte mais... Sem muita, muita... Muito enfeite, sem muita nove hora. Um risco nem pensar. Nem pensar, professor, é sério. Para muitos, o Corinthians já está com as duas mãos na taça do Brasileirão 2015. E o cara que cuida do visual da turma toda, está pra lá de satisfeito com o trabalho dos clientes. Alguém tem que fazer um gol pro Edu. Ô, galera do Corinthians, hein, né, Edu. Ah, eu ia agradecer, ia ficar feliz, viu, com essa homenagem aí. Mas, já ganhando jogos e conquistando o título aí, já... Tá legal, tá de bom tamanho, né. Riscos, cabeleiras, mauricinhos, ousados e comportados. De cabeça feita, feita por Dudu, o Corinthians caminha rumo ao hexacampeonato brasileiro.